Bom dia pessoal, hoje terça-feira, mais um dia abençoado em Ubatuba, pessoal, hoje terça, dia 11 do 4, agora são 8 horas da manhã, estou aqui na Praia Grande, o virante da Praia Grande, com esse dia maravilhoso, essa vista maravilhosa, pessoal, estou mostrando para vocês como está a praia agora, neste momento, é 8 horas da manhã, está bem vazia a praia, pessoal costuma vir para a praia mais tarde, olha para vocês verem como está este paraíso aqui hoje, mar bem calmo, essa praia tem ondas fortes, quem conhece, olha como está, bem calmo, bem tranquilo, até este dia maravilhoso aqui, com esse sol lindo, E é isso aí pessoal, muito lindo mesmo, mais um dia abençoado aqui, segue aí para mais vídeos, curte, comenta e compartilha este vídeo, um ótimo dia para todo mundo, ótima semana,